Lacerda, qual a sua expectativa de impacto desse investimento de R$ 700 bilhões nesse setor da construção sobre o emprego no Brasil até 2026 e quais setores da economia podem se beneficiar diretamente desse investimento? Bem, o investimento é o que a gente chama de motor da economia, porque tudo gera PIB, mas o investimento tem a capacidade de ampliar a oferta da economia, então gerar mais possibilidade de que a produção cresça sem gerar pressão inflacionária e sem gerar desabastecimento. Os dados que saíram ontem do PIB são muito alviçareiros nesse sentido, porque o investimento está crescendo quase o dobro do crescimento médio da economia. No caso do setor de construção civil, que junto com máquinas e equipamentos compõem a formação bruta de capital, que é o total dos investimentos, ele tem um papel muito relevante porque gera aquele efeito multiplicador, que a gente chama. E uma das externalidades, ou seja, uma das consequências disso é a geração de emprego e renda e com forte conteúdo local, porque a construção civil é basicamente gerida localmente. Então, isso tem um efeito importante sobre a economia com repercussão na demanda efetiva, que a gente chama, porque o trabalhador que for remunerado, as empresas contratadas, elas gerarão novos negócios. E isso tem feito com que as expectativas de crescimento do PIB desse ano sejam revistas para cima, bem parecido com o que aconteceu ano passado. No início do ano, a expectativa para esse ano era de um crescimento de 1,5%. Já estava em 2,5% e depois dos dados mais recentes estão sendo revistas para 3%. Então, é importante porque é acima também do crescimento populacional, o que significa que o PIB per capita está crescendo junto com o emprego e a renda. Então, isso é um fator positivo, principalmente quando combinado, como é o que está ocorrendo, com um controle da inflação, quer dizer, sem gerar grande desequilíbrio. E desde o início da pandemia...